Nome, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Ró, Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Quando a gente fala qual o sétimo grau da escala de ré, Ovi, Fá, Sol, Lá, Si, Ré, 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 Ré. essa corda aí, ó, só essa corda, só essa corda, só essa corda, só essa corda, isso é o nosso infinito, certo? Quando a gente fala em 7 assim, significa que é igual ao sétimo grau, né, menos meio tom, e onde é que fica esse meio tom? E aí, você está aí, você está aí, não dá meio tom para baixo, não, você está aí, que nota é essa? Não, dó, certo? Dó, então aqui está o dó. Então, o que eu falei? Ré, a sétima menos, a gente chama isso aqui de sétima menor, toda vez que você ouvir falar em sétima menor, desse sétimo aqui, que é sétima menor, esse sétimo grau, que é a sétima normal, a gente chama de sétima aumentada, você viu? Sétima aumentada. Você já viu o sétimo, não é? Aumentar. Então, eu estou querendo a sétima menor, então qual é o acorde que faz o ré? Não é o Lá, Fá sustinido e o ré, não é isso? Toco o ré agora. Né? Agora eu quero o ré com a sétima menor, o que eu faço? Qual é a sétima menor dele? É o dó, que é meio tom abaixo da sétima, certo? Então eu boto o dó aqui, ó. E faço o acorde de ré, ó. Um, 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 dois, né? Então aqui eu faço o dois, e aqui eu faço o três. O que eu coloco? Já tem o ré aqui. Então significa que eu tenho o ré que tem a sétima menor. Isso que a gente chama de sétima. sétima menor. Aqui é o ré que só tem a sétima menor. Viu a diferença? Qual é a sétima? Aqui eu faço o sétimo. A sétima de sétimo grau seria o ré. Seria o nosso sétimo. Quando você vê esse acorde aqui, ó. Vê se você não faz essa sétima de sétima. Você já viu essa corrente aqui, ó. Já? A gente chama de ré sétimo aumentado Como é que ele é? Só uma questão aqui, ó Aí o que ele pega? Ele pega o lá O fácil sustentido que aumenta aqui, ó Tá vendo? Só esse ré que tava aqui Ele cai pra onde? Pro nosso sustentido Que tá aqui, ó Aí você toca isso aqui, ó A corda é ré, mas... Tá vendo? É diferente? Então, o que é o ré com sétimo? É ré com sétimo, ó Menor O C7, a mesma coisa Dó com sétimo, menor Então faz agora Essa mesma sequência, mas A gente vai botar o ré com sétimo Depois foi melhor Toca a mão do jeito, vai Ficou melhor? Ficou melhor? Então, você vai botar o ré com sétimo? Tá vendo? Eu vou melhorar? Você vai botar o ré com sétimo? Meu fico, eu vou melhorar? Tenta botar com esse aqui Certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sete, o melhor. Ficou melhor? Ficou melhor? É. Você já estava com dó ali, você só abaixou o dedo. É. Então, toda vez que você tiver aqui, vim pro acorde principal, que no caso aí é o sol, O Ré é o quê do Sol? É a quinta, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré Não, aqui no caso do Dó Sol, Lá, Si, Dó, Ré, é a quinta Então toda vez que você tiver que voltar para o acorde principal Você usa sempre a sétima menor Dá que dá igual, melhor Você usa sempre a quinta com a sétima menor Agora vamos melhorar esse acorde aí Solta primeiro Faz o Sol, faz o Sol Não, só aí Ah, ali embaixo, tá, vai Aí, Ré Não, 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 vai, vai Não, 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 vai, vai Não, 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 tem que você fazer o Ré pra Sétima Continua, vai Continua, vai Só que ele consegue pensar o Ré Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois... Vai Não, 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 perguntei, vai. Faça o sol com o sete agora. Não, não, faz o sol com o sete. Não, não, eu perguntei. Faça o sol com o sete. Não, não, o sol com o sete. Não, faz o sol com o sete. Não, não, o sol com o sete. Não, faz o sol. Qual é a sessão do sol? Sol, lá, si, dó, re, mi. Fa, fa, fa. Então eu faço os sonidos. Faço os sonidos, porque a sétima é normal, tem que ser a sétima aumentada. E a sétima menor é o fa, então você bota esse vinho daqui. Tira esse. O sol vinho. Não, não é assim, esse. É a primeira corda, a primeira corda, isso aí. É a primeira corda, a primeira corda. Isso. É a primeira corda. Não, faz o sol lá em cima do mal. Só com o sete? É, isso é só com o sete. Ah, a gente vai pegar o sete. Não, o sol com o sete. Vai. Ó, o sete. E aí. Ó, vou acertar esse acorde, ó. Ó, vou botar aqui, só uma visão de ser melhor. Ó, vamos lá de baixo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Ó, ó, começa. Não, 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 ó, vai. Ó, ó, vai devagar. Aula de violão com o professor J. Antonino. Viu? 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 Gostei! Agora vai de novo, vai! Gostei, gostei, gostei! Um, dois, três... E sobretudo até hoje. Amém. Amém. Olha só, só mostrando pra vocês um detalhe de ó. Olha só como quando a coisa fica bem harmonizada, você quase não muda muito a posição dos dedos. Olha só. Uma coisa se encaixa muito. Olha só. Vamos fazer devagar, ó. Você fez o sol, né? Não tem problema não ficar tranquilo. Ó. Aí olha só. Ele desce pra cá pra fazer o nó. Aí ele sobe de novo. Ó. Agora olha só. Viu? Desceu daqui. É. Aí. Olha só. Você tá aqui no meio. Aí. Tá lá embaixo. Aí desce esse banco. Aí ele sobe e se desce. Aí você tá preparando aqui. Viu? Entendeu? Oi. Vocês estão lá. Vocês estão lá. Tchau. Tchau.